Se existe alguma coisa que eu gosto mesmo mesmo de fazer nos meus tempos livres é ler. Portanto, no vídeo de hoje eu trago-vos um holo de livros. Olá a todos! Para quem não me conhece, o meu nome é Mariana, sejam bem-vindos aqui ao canal. E no vídeo de hoje, como eu já vos disse, eu trago-vos um holo de livros. Este aqui é o meu segundo vídeo acerca deste tema. Eu já trouxe um anteriormente, mas desde essa altura até agora, que já passou assim, acho que pelo menos 2 ou 3 anos, mais ou menos assim. Desde essa altura até agora eu comprei mais livros. Eu ainda não li todos os livros que eu vos vou mostrar, portanto não vos vou falar sobre eles. Simplesmente vou-vos mostrar os livros e vou então ler a sinopse com vocês. E basicamente vai ser então isso que eu vou fazer no vídeo de hoje. Eu não vos vou dar spoiler nenhum, não se preocupem. Portanto, vamos começar. E eu vou começar então por este livro aqui. Ele chama-se Segredos da Mente Milionária. Eu lembro-me que na altura que nós comprámos ele andava a ser muito falado. Este é um livro de autoajuda e ele ajuda-te a pensar melhor sobre o dinheiro, sobre os teus gastos. E portanto eu vou-vos então ler a sinopse deste livro. As pessoas ricas pensam. Eu queria a minha própria vida. Se não controlarmos o nosso dinheiro, será ele a controlar-nos. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Ter o hábito de gerir as nossas finanças é mais importante do que a quantidade de dinheiro que temos. As pessoas ricas agem apesar do medo. A nossa motivação para enriquecer é crucial. Se a raiz dessa motivação for negativa, o dinheiro nunca nos terá felicidade. As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. As pessoas ricas focam-se nas oportunidades. Os gastos excessivos têm pouco a ver com o que compramos, mas tudo a ver com a falta de satisfação na nossa vida. E é isto, gente. Eu não sei se vos disse o autor, mas aqui está ele. Se vocês tiverem interesse. E eu prefiro-vos mostrar do que dizer mal o nome. Mas, gente, aconselho-vos muito este livro de autoajuda. E vamos passar então ao segundo livro. Para continuar então aqui na onda de autoajuda, o segundo livro que eu vos vou mostrar é este, que se chama Não te... Entre o primeiro livro e este. Este aqui, para mim, tipo, é muito melhor. Eu gostei mesmo muito, muito, muito deste livro. Inclusive, o autor tem outros livros também que já ouvi dizer que são muito bons. Eu nunca comprei. Mas é isso, gente. Este livro, basicamente, ajuda-vos a perceber que os nossos pensamentos, às vezes, não são a melhor coisa que nós temos. E que nós, muitas vezes, nos conseguimos prejudicar por causa daquilo que pensamos. Gente, ele é, tipo, mesmo muito verdadeiro. Ele diz aquilo tudo que pensa. E é isso, gente. Eu vou-vos ler a sinopse. Também não quero estar aqui a dar muitos spoilers sobre o livro. Mas, basicamente, este livro é mesmo para abrir os olhos. E eu acho que vale mesmo muito a pena. Vou-vos ler então a sinopse. Acorda. És o milagre do caraças. O que te impede de dar o teu melhor? A maior parte das pessoas arranja desculpa com as relações com os outros. A falta de dinheiro. O emprego que têm. Ou uma série desgraçada de circunstâncias aleatórias. Nenhuma dessas justificações interessa. Para nada. Ao longo de décadas a trabalhar como coach de desenvolvimento pessoal, Gary John Bischoff descobriu que só existe uma entrave. Tu próprio. E os 50 mil pensamentos que tens por dia. Muitos dos quais autocríticos e destrutivos. Portanto, se és o tipo que se ofende facilmente, é melhor não continuares a ler. Este livro não é para ti. Mas se quiseres descobrir em ti próprio um inesgotável potencial, estás mesmo com muita sorte. Não te fizes a manual de instruções para os que se resignaram à sua vidinha. Ou para aqueles que querem muito mais do que têm. Por outras palavras, é um verdadeiro manifesto para uma mudança real e significativa. E que te permitirá libertar toda a tua grandiosidade. E este livro foi o número 1 de vendas do New York Times. E na altura estava no topo aqui da Amazon. Agora provavelmente não está, porque eu já o comprei há algum tempo. E é isso, gente. Depois diz aqui. Não esperes nem a vitória nem a derrota. Planeia para a vitória. Aprenda com a derrota. Mas é isso, gente. Depois desta sinopse, realmente eu não tenho muito mais para vos dizer. Nem para vos fazer comprar este livro. Porque se depois de vocês lerem esta sinopse, não quiserem comprar este livro... Eu não sei. Vamos então passar ao nosso terceiro livro. E o nosso terceiro livro é uma vai completamente diferente. Já não há nenhum livro de autoajuda. Muito pelo contrário. Se vocês viram o primeiro vídeo que eu publiquei. Ou seja, o meu old livro número 1. Este aqui vamos chamar-lhe número 2. Vocês sabem que eu sou louca por livros de fantasia. E estes livros aqui, eu não conhecia a coleção. Nem queria esta coleção em especial. Nunca ouvi falar, na verdade. Mas encontrei-os em promoção uma vez no continente. E despertou-me assim a atenção. Li então a sinopse. E como despertou a atenção e o livro estava muito barato, eu decidi comprar. E o livro é este aqui, que é O Braço Esquerdo de Deus. E ele é do Paul Hoffman. Vamos aqui ler então a sinopse. A sua chegada foi profetizada. Dizem que ele destruirá o mundo. Talvez o faça. Escutem. O Santuário dos Redentores, em Shotoverskar, é uma mentira infame. Pois lá ninguém encontra santuário e muito menos redenção. O Santuário dos Redentores é um lugar vasto e isolado. Um lugar sem alegria e esperança. A maior parte dos seus ocupantes foi levada para lá ainda criança e submetida durante anos ao brutal regime dos Redentores, cuja crueldade e violência têm apenas um objetivo. Servir a única e verdadeira fé. Num dos lugares e labirínticos corredores do Santuário, um jovem acólito ousa violar as regras e espreitar por uma janela. Terá talvez uns 14 ou 15 anos. Não sabe ao certo. Ninguém sabe. E há muito que esqueceu o seu nome verdadeiro. Agora chamo-lhe Cal. É um rapaz estranho e reservado, engenhoso e fascinante. Está tão habituado à crueldade que parece imuna a ela. Até ao dia em que abre a porta errada na altura errada e testemunha um acto tão terrível que a única solução possível é a fuga. Mas os Redentores querem cala a qualquer preço. Não por causa do segredo que ele sabe, mas por outro do que ele nem sequer desconfia. Com o braço esquerdo de Deus, primeiro volume de uma trilogia, Paulo Lufmer confirma-se como uma das novas grandes vozes da literatura de fantasia. Eu acho que este livro vai ser assim muito interessante e estou ansiosíssima por ler esta coleção. O segundo livro então da coleção é As Quatro Últimas Coisas e o terceiro livro é O Anjo Negro. E tanto O Anjo Negro como As Quatro Últimas Coisas custaram 8,85€ e cada livro custava 17,70€. Portanto, gente, eu tive 50% de desconto em cada livro. O primeiro realmente não sei. O livro que eu vos vou mostrar agora não é um livro assim de gostos para toda a gente. Mas é o livro que eu vou partilhar com vocês porque este canal é sobre beleza, lifestyle. E o livro que eu vou partilhar com vocês é este aqui, que é o de Inês Franco, que é o pequeno e grande livro da maquilhagem, dicas e segredos que precisas de saber. Este livro aqui tem muita coisa explicada, gente. Para quem quer aprender maquilhagem e neste momento não quer assim gastar muito dinheiro, por exemplo, com curso e isso, mas quer aprender o básico, queres aprender a automaquilhar, mas não tem tempo de tirar um curso ou não tem possibilidades neste momento de estar a pagar um curso, eu recomendo-vos então este livro aqui para vocês começarem. Eu paguei por este livro 12,95€ no continente, foi onde eu o comprei, mas vocês têm mais lojas. E é isso, gente. Vamos passar então ao próximo livro. Então, gente, o próximo livro é um romance. E vocês vão pirar quando virem o nome deste livro porque eu pirei. Quando vocês virem o motivo, não pensei que foi só por isso que eu comprei este livro. Eu, quando vi, achei bem estranho porque nunca tinha acontecido, nunca tinha visto algum livro com esse nome. E depois fui ler a sinopse e eu achei incrível. Achei a história mesmo muito, muito do meu género. E então eu decidi comprar. E o livro chama-se... Mariana. É verdade. Encontrei um livro com o meu nome, como é que é possível. Eu já criei este livro há anos, criei mesmo este livro há muito, muito tempo. Mas na altura, quando eu criei este livro, ele era um bocadinho caro para mim. E então eu acabei por não comprar. E depois, quando eu já o podia comprar, já tinha possibilidades de ir comprar, o livro esgotou em todo o lado. Eu nunca mais vi o livro à venda. Entretanto, passado o quê? Uns dois anos. Eu fui, casualmente, fazer umas compras ao Ocha. E o livro estava lá exposto. E, em promoção, gente, eu paguei 6,45€ por este livro. E eu estou mesmo ansiosa por ler. Mas é isso, gente, eu vou-vos ler a sinopse e já estou aqui a destruir tudo. Julia Beckett acredita no destino. Ela tinha apenas 5 anos quando viu o Greweather pela primeira vez. Mas soube de imediato que aquela era a sua casa. 25 anos depois, tornou-se finalmente sua proprietária. Mas Julia depressa começa a suspeitar que existe algo poderoso e inexplicável por detrás da sua decisão radical de abandonar Londres e começar de novo numa pequena aldeia. Os novos vizinhos são calorosos e acolhedores. Muito particularmente Cheoff, o aristocrático proprietário de Crofton Hall, com quem sente uma ligação imediata. Mas a vida tal como ela a conhecia acabou. E outra bem diferente está prestes a começar. Uma vida que inclui Mariana, que habitou aquela mesma casa 300 anos antes e cujo destino ficou tragicamente por cumprir. A história de Mariana vai-se revelando a pouco e pouco, apoderando-se da sua vida como um feitiço. Ao longo dos séculos que separam as duas jovens, uma promessa de amor eterna guarda outros fechos que o destino lhe negou. Conseguirá Julia desvendar no presente os enigmas do passado? Será que Mariana esteve sempre à sua espera? Gente, depois desta sinopse... Eu não tenho nada a dizer. Este livro, eu tenho a sensação que este livro vai ser mesmo maravilhoso. E entretanto, quando eu ler, eu vou-vos dar feedback no Instagram. Portanto, sigam-me nas minhas redes sociais, sigam-me no Instagram, sigam-me no Twitter. As minhas redes sociais vão estar todas aqui embaixo. E eu vou dando feedback tanto deste livro como todos os outros livros que eu vou ler. Mas é isso, gente. Até um livro com o meu nome. Ainda por cima, a história parece ser incrível. Vamos passar então aos próximos livros. E eu ainda tenho aqui mais três livros para vos mostrar. E estes três livros são romances. Estes três livros são do mesmo autor, que são do John Green. Tem ali um filme que eu não gosto assim muito, que eu não gostei muito. Mas é isso, gente. Eu vou-vos dizer qual é, porque eu vou-vos mostrar este livro agora. Que é este aqui, que é o Teorema Catherine. E, gente, eu não gostei do filme. E, portanto, eu comecei a ler o livro e fiquei assim um bocadinho... Isto vai ser tipo a vibe do filme, então eu parei de ver. Portanto, eu não vos posso dizer se o filme e o livro são diferentes ou são iguais. Porque eu tive medo de me desiludir com o livro como me desiludir com o filme. Porque eu não gostei nada do filme, sou-vos-me-me-sincera. E eu comprei porque ele também estava em promoção. Um dia vou ganhar a coragem e vou ler este livro. Um dia. Não é agora. Mas, para aqueles que não conhecem este livro, eu vou-vos ler a sinopse. 19 foram as vezes que Colin se apaixonou. Das 19 vezes a rapariga chamava-se Catherine. Não Cathy ou Cat. Kitty ou Cathy. E, especialmente, não Catherine, mas Catherine. E, desde 19 vezes, levou com os pés. Desde que tinha idade suficiente para se sentir atraído por uma rapariga, Colin e as meninas prodígio, talvez gênio e matemático, talvez não. Doido por anagramas, saiu com 19 catarines. E todas o deixaram. Então ele decidiu inventar um teorema que prevê o resultado de qualquer relacionamento amoroso. E evitar, se possível, ter o coração novamente distorçado. Tudo isso no decurso de um verão glorioso passado com o seu amigo, a Sun, a descobrir novos lugares. Pessoas estranhas de suas idades e raparigas especiais que têm a grande vantagem de não se chamarem Catherine. Eu acredito que o livro seja melhor que o filme, porque normalmente os livros são melhor que filmes. Só que eu fiquei tão desiludida com o filme que eu tenho medo de ficar desiludida com o livro. Vamos lá ver se eu não me vou desiludir. Se vocês já leram o livro e já viram o filme, digam-me, por favor, se o livro é melhor que o filme. Porque eu gostava de ter assim um bom feedback antes de começar a ler. O próximo livro eu acho que vocês já devem estar a imaginar qual é. Porque obviamente que eu tinha a ter este livro porque é dos meus filmes favoritos. Eu acho que é um filme lindo, lindo, lindo. E o livro então é aqui A Culpa é das Estrelas. Este livro, esta história é tipo maravilhosa, gente. Eu recomendo-vos a ler o livro. Eu recomendo-vos a ver o filme. Simplesmente, tipo, não dá, gente. Esqueçam. Eu já estou com vontade de chorar só, de pensar nesta história. E a sinopse deste livro é assim. Eu acho que vocês já conhecem esta história, mas eu vou ler na mesma a sinopse. Apesar do milagre da medicina, que fez diminuir o tumor que ia atacar há alguns anos, Hazel nunca tinha conhecido outra situação que não a de doente terminado. Sendo o capítulo final da sua vida parte integrante do seu diagnóstico. Mas com a chegada repentina ao grupo de apoio dos miúdos com cancro, e uma atraente retira-volta de seu nome, Augustus Waters, a história de Hazel vê-se agora prestes a ser completamente reescrita. E vou dizer que este livro vale mil vezes a pena, porque ele realmente vale mil vezes a pena. Não é uma, não é duas, mas mil vezes. Portanto, se vocês não conhecem a história da Culpeira das Estrelas, eu não sei o que é que vocês estão à espera, sinceramente. Passando ao próximo livro, e por falarem mil vezes, por acaso isto não foi assim, tipo, uma cena programada, mas o próximo livro que eu vos vou mostrar é Mil Vezes a Deus, que também é do John Green, e tem assim esta capa, tipo, maravilhosa. Entretanto, eu sou daquelas que guardo as faturas dentro dos livros, pelos vistos. Já é o segundo livro que eu apanho com a fatura dentro. E este livro custou-me 8,95€, e eu comprei no continente do Raya Shopping, gente. Tem aqui onde é que eu comprei tudo. Eu nunca li este livro, mas é um livro que eu quero muito, 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 muito ler mesmo. A sinopse super que me cativou, e é isso, gente. Eu vou-vos ler aqui a sinopse. Eu acho que nunca vi a capa mesmo, tipo, do livro. Olhem só a capa, tipo, do livro. É mesmo giro o livro, por dentro. Mas pronto, gente. Vamos aqui ler a sinopse, que isso é que é o mais importante. Não era a intenção de Asa, um jovem de 16 anos, investigar o desaparecimento do bilionário Russell Pickett. Mas estão em jogo uma recompensa de 100 mil dólares e a vontade da sua melhor amiga Daisy, que se sente fascinada pelo mistério. Na sua busca por pistas, elas irão transpor a distância, tão curta e, no entanto, tão vasta, que as dispara do filho do desaparecido Davis. Asa e Davis sentem entre si uma afinidade profunda e ancestral. Amos perderam pessoas que amavam. São almas devastadas e irremediávelmente sofres. Davis ir isolado pelo privilégio numa mansão extravagante. Asa debate-se com as suas batalhas interiores. Por mais que tente ser uma boa amiga, filha, namorada e, quiçá, detetive, tem de lidar diariamente com a sua mente asfixiante. Esta aqui precisava daquele livro. Como pode ser uma boa amiga se está constantemente a pôr em traves às aventuras que surgem no caminho? Como pode ser uma boa filha se é incapaz de exprimir o que senta a mãe? Como pode ser uma boa namorada se não consegue desfrutar de um simples beijo? Nada nos pode preparar para o desenlanço da sua história. Para compreendermos, temos apenas de ser humanos. A dada altura, todos nos debatemos para encontrar um sentido. Através da intensa vida de Asa, John Green partilha connosco as angústias dessa busca e os dramas da doença que o afeta desde a infância. O resultado é um romance brilhante sobre o amor, a resiliência e o poder da amizade. Mas é isso, gente. Eu sempre que acabar de ler algum livro, eu vou-vos dando feedback no meu Instagram. Portanto, sigam-me por lá. Eu também partilho um pouco do meu dia-a-dia. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já conhecem algum destes livros e se já o leram, digam-me aqui embaixo nos comentários. E se tiverem assim recomendações de livros, principalmente se forem assim, tipo livros de fantasia, digam-me também aqui embaixo nos comentários, porque eu adoro sempre recomendações. Portanto, não se esqueçam, se vocês já leram assim, tipo, algum livro ou uma coleção, porque eu adoro coleções de fantasia, digam-me mesmo aqui embaixo nos comentários qual é esse livro e se vocês realmente gostaram dessa coleção. Se gostaram do vídeo, então, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever aqui o canal e nós vemos-nos então no próximo vídeo. Uma grande beijoca. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho